Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com o primeiro vídeo do especial Dia do Cigano Igor, o espírito guia ao qual passa todas as informações necessárias ao blog sobre os espíritos da linha da Umbanda ligados a linha de ciganos e ciganas, nesses mais de 12 indo aí para 13 anos de blog. Dia 24 de junho é o dia em que o blog Entidades Ciganas da Umbanda homenageia esse grande guia espiritual aqui do blog e meu. Bem, começando então este vídeo de hoje, mais uma vez peço desculpas pela qualidade do áudio do vídeo, pois eu não estou no meu ponto de referência, onde eu faço os vídeos com aquele meu cenário, estou em trânsito, então para poder atualizar o blog só assim, infelizmente só assim, até porque a gente tem que trabalhar, viajar e ainda mais nesse momento louco da pandemia, que não dá para ficar em casa parado sem fazer nada, porque tu não ganha nada, tem que correr atrás, quem precisa. Bom, começando o vídeo de hoje, vou passar uma experiência pessoal, que eu já publiquei algumas vezes no blog, mas para quem não viu e está entrando aqui no canal, a minha experiência pessoal é a primeira vez que eu entrei em contato com Cigano Igor. Gente, eu tinha em torno de 8 anos, estou com 48, vou fazer 49, então mais de 40 anos eu tenho essa ligação com o meu guia espiritual Cigano Igor. Como é que ele apareceu para mim? Como Cigano? Não. Ele apareceu como uma pessoa de branco, todo de branco, parecia um espírito de espírito cardecista, vamos dizer assim, próprio, como se fosse uma entidade, um médium de um bando todo de branco. O rosto era o mesmo, mas ele falou naquele, me lembro, como se fosse no dia de hoje, né, em que ele me disse assim, bem exatamente com essas palavras, não foi, mas foi dentro dessas palavras assim, Emerson, eu tenho uma novidade para te dizer, só isso. O sonho foi um pouquinho mais comprido, mas as palavras que ele me disse foram estas. E aquilo me, ué, que estranho, né, já tinha contato com outros espíritos e aquele ali não. Só muito tempo depois eu vim a descobrir que era o Cigano Igor. Então fica uma dica aí para vocês que têm interesse em saber como se posicionar em relação ao espírito guia de um cigano ou de uma cigana. Na sua grande maioria das vezes, os primeiros contatos que eles fazem conosco são assim. Guia Cigano e a Guia Cigana, eles nunca se revelam automaticamente para ti, né, como o seu próprio nome, às vezes leva muitos anos, e outras simbologias durante esse tempo até eles chegarem para nós e finalmente nos dizerem para que vieram. Ok, meus amigos? Começando então o primeiro videozinho com essa curiosidade. Está vindo mais vídeos sobre o Cigano Igor aí até o dia 24 de junho. Quem caiu de paraquedas, não esquece de se inscrever, apertar no sininho de notificações. Ajuda o blog a divulgar a causa da Umbanda e da espiritualidade dos orixás para o mundo todo. Fica aqui um abraço de Emerson de Assange e até o próximo video. E aí Obrigado.